Rapaziada do canal, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Agradeço a tua companhia, tá com a gente, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês a medida da lápis de 75, beleza, galera? Você vai gostar desse lápis. Antes, gostaria de mostrar alguns presentes que eu ganhei ontem, do Naldinho. Olha o tamanho desse raião, galera. Bonito, né? Tem alguns detalhes que eu gostaria que vocês pegassem aí. Beleza? Esse raião aqui, ele é maior do que um de 40 por 40. Acho que ele tem... É de 45, galera. A central dessa raia, ela é bem achatadinha. Beleza? Aí, ó. Deixa eu botar aqui, que tu vai ver ela esticadinha, tá vendo? É bambuzinho em cima. Linda, linda, linda o papel dela também. Ela não tem aqui, ó. Dá pra pegar aí? Não tem a bainha virando por cima da vareta, galera. E nem por toda aqui a extremidade da curvada, tem bainha, ó. Doideira, né? Já vem com o cabresto. Apresentaço, não? Já peguei as medidas dela. Já vai sair o gabarito também pra galera que quiser fazer ela com linha. Beleza, galera? Aí, raia de sucesso, galera. Vou te falar, legal. O Naldinho soltou dela ontem. Gostei demais da capacidade dessa raia, beleza? Mais uma aí, ó. Extraordinária, né? Bem colada, legal. E o bambu é muito branco, muito bonito. Um bambuzinho filé mesmo. Essa daqui, que ele me deu também, é menorzinha. Essa tem 40 por 40. Beleza? É a raia de puxa que a galera fala. Essa é na fibra. E é como eu faço, né? Aí, ó. Como eu conheço a... A fabricação dela, que vira bainha e tal. Beleza? Aí, ó. Toda sentadinha, né? Ganhei três. Essa é a quarta. Essa daqui é do tamanho de 40 por 40. Mas também é nesse estilo aí que eu tô mostrando. Olha aí, ó. Novidade pra mim e pra muita galera também, não? Bacana, né? É a Força Five. Campeão 2016 e 2017. Ó essa aqui do Batman. Vocês viram ontem a maletinha que ele tem? Ele traz essa enraiazinha tudo bem guardada. Caprichoso esse Naldinho, né? Um abração, Naldinho. Beijão no coração. Um abração também. O... O grão. Falar em grão. Mostrar os peãozinhos que o grão faz. Ganhei ontem, galera. É uma medida bem diferente da que eu tenho. Show. Ela tem dois, dois, dois... É dois, dois... Um, seis, galera. Ela é bem durinha. Ele botou a casca pra trás pra dar aquela envergada nela braba. Olha aí, ó. Como é que ela enverga. Rabela de carbono, beleza? Grão, tá de parabéns, meu irmão. Pra Zizazes, conheci também, grão. É... Conheci mal. Galera ontem. O hamburguinho tava lá. Tava lá o camarão, galera. O cara criador da pipa. Camarão que você solta aí, ó. Tava lá também o seu GT. Até falei com o Naldir. Relíquias, relíquias e relíquias lá, galera. Dizem que foi ele que fez da GT. Outros dizem que foi o Cacau. E pra GT que você solta. O Brasil todo solta. Tava... Com um homem lá do lado de mim, galera. Um abração a toda a Vista Alegre. Muito lindo o céu ontem. Gostei demais. Pô, o homem da montanha que abriu rindo de moto comigo na garupa. Só falando coisa bonita. Só elogiando. Só falando bem. Porque realmente... Cara, ontem eu tava muito feliz. É... Só tem um que a bretezinha de lá. Bambu em cima também. Filé. Os amigos de lá gostaram. Pô, brigadão pela força, galera. Agora vamos pro tutorial. Vamos pro lápis. Esse lápis aqui, galera. É o que eu faço sucesso na loja. Quem solta, fica apaixonado. Anota então as medidas do meu lápis. Que eu vou passar pra você, tá? Eu tenho um maior ciúme, galera. Vê lá o que você vai fazer com esse lápis, hein? Anota aí a rabeta. Rabetudo. 35. Caixa central. 20,5. Superior. Eu tô botando ele aqui com 2,0, tá? 49. E inferior 1,8 com 47,5. Mas eu uso ele também na opção 1816 pra puxão, beleza? Central de 75. Afinei essa central aqui no afinador de 55, beleza? Pra ficar fininho. Você pode afinar também no de 60. Fica legal. Galera, eu já rodeio o... A forma que eu tô usando é a LP4, beleza? Você pode adquirir a LP4 através do Facebook, beleza? Machado MPA. Você entra lá e fala com a Glaucia. A Glaucia vai te atender. Vai fazer os trâmites. Vai enviar pelos correios. Você vai receber o LP4 pra você fazer a sua lápis aí. É o lápis do Machado. Vou chapar e volto com vocês. Fica comigo. Rapaziada. Bonito. Bonito, né? Vamos jogar pro alto o lápis, pessoal. Botei até uma biqueirinha aqui. Responsa aí, maneiro. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Maneiro, né? Vamos jogar ele pro alto, então. Vamos ver como é que o lápis maneiro se sai. Fica comigo. Tá comigo. Tá comigo. Tchau. 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 Imita aí, sangue bom. Coisa linda, irmão. Tchau. Tá ferro. Galera, a fitinha 28 centímetros com 8 milímetros de plástico. Beleza? Acabei achando a manhoca. E joga pro alto. Tu vai ficar soltando ele o dia inteiro, velho. Não vai querer baixar. Que pipa. Não vai querer baixar. Pode baixar. Quando o outro chega eu não vejo no final. Tá na hora de me ter o pé. Na minha casa. O que eu não me ensino não é que vocês já sabem, vai. Tá chegando em preço ou nação. Tejo dinheiro que eu sou é. De uma minha casa. A fortuna será essa minha mulher. Vamos jogar. Tchau, tchau.